Feras do Esporte, oferecimento. Graféu, uma boa impressão há mais de 40 anos. E Cataratas do Iguaçu, porque a emoção também precisa de boa administração. Muito bem, estamos chegando com mais um Feras do Esporte. Você está na televisão Canal 10, um jeito inteligente de fazer TV. E hoje eu tenho muitos convidados. Vamos falar de natação, vamos falar de tênis de quadra. A gente tem que dizer quadra, porque a maioria tem tênis, já pensa que é tênis de mesa. Não, é tênis de quadra mesmo. Vamos mostrar também o Fast Car Solidário. Os melhores momentos de Foz Cataratas Futsal e a Seleção do Paraguai. O time do Foz Cataratas que está nos Jogos Abertos, fazendo figura bonita. Vamos mostrar também o peneirão que aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, no ABC. Um peneirão do Atlético Mineiro, também com olheiros de clubes italianos. Tudo isso nós vamos discutir a partir de agora. Mas o meu primeiro convidado é para falar de Badminton. É Eliseu Machado, coordenador em Foz do Iguaçu da modalidade Badminton, que está crescendo muito, não só em Foz, mas em todo o Brasil. Seja bem-vindo, Eliseu. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado pelo espaço na TV Canal 10. É uma instituição muito importante para desenvolver o esporte como um todo, em especial o Badminton. Isso aí não estava combinado, né? Esse jogo de cena aqui. Vocês trouxeram aqui algumas... Raquetes. Raquetes. Raquetes e levezinha, né? Isso, bem leve. Muito leve. E peteca da modalidade. E a peteca da modalidade. A profissional e a que substitui ela. Ela é diferente de uma peteca comum em quê? Além da base. Ela é menor e mais leve. Uma peteca comum deve pesar em torno de 150 gramas. Essa pesa 5 gramas, eu creio. É jogada com a mão a peteca comum, né? Por isso que ela dança na trajetória, né? Exato. Essa aí não tem um voo praticamente perfeito, essa peteca. Até porque ela pega alta velocidade, né? Essas outras são idênticas? Essa também substitui a de pena. É o mesmo peso, só material diferente. Ela substitui quando na ausência da de pena. Essa aqui é de pena, essa é de pena, dá para ver. E essa é de nylon, amarela. E essa é de nylon. A outra é pena também. Pena também. Mais pesada, igual? Igual, igual. Todas têm o mesmo peso. O tamanho varia aí 3, 4 milímetros. Mas está dentro do padrão da regra, que é o mínimo e o máximo. Não podemos dizer que o badminton é novo agora como modalidade. Não é novidade. Nós mesmos aqui, já há um ano, dois, nós estamos falando do badminton. Recursores. Cresceu muito também. Inclusive, Toledo tem uma base muito forte para badminton. Seleção Brasileira, inclusive. Badminton também em Toledo. E você veio, que era presidente da federação, Eliseu. E ele preferiu deixar a federação e vir morar em Foz para coordenar um grande projeto aqui na fronteira. Depois de todo esse período, já está adaptado, claro. Podemos dizer que a tua vinda para cá valeu a pena? De forma pessoal, muito a pena. Profissional, pelos resultados que estamos percebendo, o esporte, a evolução dele, também a gente mensura que valeu muito a pena essa vinda. Que a gente pôde agregar a grupos locais que estavam isolados nessa vinda com a coordenação da modalidade. Acabou juntando esse pessoal e fazendo muito em prol do esporte na região. Quando você veio, tínhamos pouquíssimos adeptos aqui do badminton. O Cal lá no Paraguai, o Anderson, o secretário dando força e tal. Mas praticantes, na verdade, a gente tinha poucos. O que podemos dizer hoje, depois de um ano de trabalho que você está coordenando? Olha, é um aumento muito grande. A gente podia mensurar, até a minha chegada, uns 150 praticantes de badminton. Hoje, nós temos por volta de 400 a 500 praticantes que têm contato constante com o esporte. Essa base, se colocar o contexto escolar, é maior. Porque somente em escolas estaduais, nós temos cinco escolas já com modalidade no contexto das aulas de educação física. Então, aí eu tenho uma gama muito grande. A gente não mensurou essa parte, é muito aberta. A gente deixou um círculo que a gente tem contato com frequência e assim por diante. Algum grande destaque apareceu nesse período aí? Se você aqui é fera. Nós temos, nos nossos centros de convivência, nós temos umas 10 crianças nas primeiras categorias, que é a sub-11 e 13, que são talentos. Nós descobrimos talentos. Entre os 200 que nós temos nessa base, esses 10 já foram para o estadual, surpreenderam povos mais avançados, jogaram muito bem contra os de Toledo, que é um grupo muito forte, que é um pouco da nossa referência para a região. Mas conseguimos medalhas estaduais. Para nós foi uma grande surpresa. No pouco tempo de trabalho e um esporte que não estava inserido no contexto da cidade como um todo. Tá certo. Por isso que eu falei, faz um ano e pouco esse trabalho e já está repercutindo bem. Jogos abertos, possibilidades boas? Sim. O nosso resultado que a gente vai buscar mínimo é pódio. Possibilidade de brigar e ir por primeiro e segundo lugar em algumas das cinco modalidades do bem-alimento. Bom, vamos falar agora também do campeonato sul-americano que vai acontecer de 6 a 13 de dezembro em Foz do Iguaçu. Queria que você falasse sobre os preparativos, o que está faltando, está tudo em ordem? Tudo no programa, né? A questão que incomoda um pouco são muitas competições nesse período. Nós temos hoje, vou dizer para você, 30% dos adultos que vão estar no sul-americano estão nessa semana no Rio de Janeiro e no GP, que é o evento teste para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Então esse pessoal está jogando lá e daqui a pouco já vem para a Foz, vai ter uma estrutura excelente lá. Nossa preocupação é entregar para a organização sul-americana uma estrutura compatível com as melhores que tem na América e no mundo. Esse é o objetivo sempre nosso e assim o esporte vem recebendo grandes eventos em Foz do Iguaçu. Mas o sul-americano? Tudo caminhado. Uma correria grande, mas dentro do programa estabelecido. A correria é aquela parte final mesmo de fechar os detalhes todos. São seis países participantes, 281 competidores, jogos do dia 6 ao dia 13, manhã, tarde e noite, não para, não tem intervalo de almoço para a organização, é jogo o tempo todo. E acesso gratuito. Quantos atletes foram? 281 de seis países. 281. Eles são subdivididos em chave, masculino e feminino. Nós temos duas competições juntas. Temos o torneio por equipes, que cada país monta a sua equipe mista, individual, masculino e feminino. E temos depois o torneio aberto, que é o torneio por categorias, por idade. Então nós temos essas duas competições acontecendo. É importante que aqui a gente vai estar a seleção brasileira principal e a seleção brasileira de jovens, também principal. O pessoal que pegou medalha no Pan-Americano vai estar jogando aqui pelo Brasil. Até que idade? Aqui a idade é... Não, nesse caso, dos jovens. Dos jovens até 18 anos. Até 18. E o adulto daí é livre. Eu posso colocar de 15, 17. Tanto é que eu tenho na seleção brasileira de 17 anos jogando no adulto. Eu tenho que perguntar, porque ele está nas duas aí. É. Ele pode participar? Pode participar das duas. São dias diferentes. Mas a competição é num período só, na verdade. Estão confirmados os grandes nomes para o Sul-Americano? Estão. Do Brasil também? Nós temos o medalhista Pan-Americano, Igor Coelho, que venceu um torneio internacional em São Paulo agora, disputou o Pan-Americano também. Temos... Da sessão Pan-Americana, teremos aí seis participantes aqui em Foz do Iguaçu. Só confirma para nós depois do tempo aí, por favor. Não estou entendendo. Faltam três para quanto? Três aí. Para oito? Jogar matéria. Jogar matéria, jogar matéria. Tá bom. Ingressos gratuito no Costa Cavalcante. Gratuito. No Costa Cavalcante. Mas dia 4 e 5 já vai até... As equipes já estarão chegando, treinando e tudo mais. É um período oficial de treinamento para as delegações dos países. Eles têm direito, a dois dias antes da competição, treinar. Que é a preparação, a climatação da pessoa na cidade, né? Tendo em vista que o voo da peteca é diferente de lugares muito quente, frio, mais alto e baixo. Então, por isso, tem essa norma para o pessoal. A arena já está montada nesse dia. Nossa ideia é que as crianças da cidade possam também vivenciar o espaço ideal de jogo, né? Tá certo. Estamos aqui conversando com o Eliseu Machado, coordenador de badminton na cidade de Foz do Iguaçu. Ele que está levando aí o grupo para os Jogos Abertos, mas está também coordenando um trabalho grande lá no Paraguai. Está acontecendo lá essa semana. São parceiros nossos, né? E existe uma competição lá esse final de semana. Sim, também. Campeonato Nacional. Tem que desdobrar. Nacional do Paraguai. Exato. E aí você tem o Sul-Americano que acontece aqui. E Jogos Abertos. E depois dos Jogos, esse aqui. E também está... Você vai fazer presença no Rio de Janeiro também, nesse evento que está lá selecionando? No GP. Não dá tempo, né? Era três ao mesmo tempo e não dava certo. E ainda tem que atender os caras da televisão que ficam convidando. Ele sai correndo daqui a pouquinho para mais uma atividade. Queria agradecer a tua presença aqui. E dar os parabéns pelo excelente trabalho que está sendo feito no Badminton Foz do Iguaçu e do Paraná, que é bem extensivo, né? E aliás, vocês têm interesse também em incentivar outras cidades. Porque não adianta criar um grande polo aqui se não tiver com quem jogar, né? Esse é o segredo. Para o esporte ser forte, o Brasil sofre com isso hoje. A América do Sul não desenvolveu como desenvolveu o Brasil. Ele tem que ir para a Europa fazer preparação, esparra, essa questão toda. Então nós temos o objetivo no raio de 400 quilômetros, já conseguimos avançar muito nisso. Brasil, Paraguai e Argentina já estão interligados em circuito dessa região, que seria o Mercosul menor, para esses três países, para os projetos nos 400 quilômetros, ter essa alimentação de competição, torneio entre eles, trocar experiência. E possivelmente o Sul-Americano, o ano que vem, fica aqui na região também, passando a ponte do Brasil ou Argentina e Paraguai, deve ficar de novo o Sul-Americano aqui. É excelente o local. E nós estamos bem contentes. Todo esse espaço que vocês nos deram na mídia, a parceria com a Prefeitura, que é fundamental para o projeto que está ocorrendo, e a aceitação da população. Esse é um diferencial muito grande. Está certo, Luzia. Obrigado pela tua presença aqui no Canal 10 e volte sempre. Ok, muito obrigado. Vamos agora ver como foi a passagem do ministro sobre a passagem também da tocha olímpica. Estão selecionando atletas, valores, talentos e nós estivemos lá acompanhando o trabalho do lançamento desse trabalho com a Secretaria de Esportes, o município de Foz do Iguaçu, o Ministério do Esporte, para ver o que é que vai acontecer na passagem da tocha olímpica, um fator muito importante em Foz do Iguaçu. Roda aí a matéria. Uma importante reunião de trabalho sobre o revezamento da tocha olímpica no estado do Paraná aconteceu em Foz do Iguaçu, com a presença do ministro do Esporte, Jorge Hilton, do secretário de Esportes do Estado, Douglas Fabrício, prefeito, Reni Pereira, do secretário municipal de Esportes de Foz, Anderson Andrade, prefeito de Cascavel, Edgar Bueno, atletas olímpicos, paralímpicos, representantes dos organizadores das Olimpíadas Rio 2016, Comitê Olímpico. A expectativa era muito grande. Acho que a importância da tocha olímpica para o Brasil é muito grande, porque realmente ela une o Brasil todo nesse fogo olímpico, que dá o start dos Jogos Olímpicos. Então, se eu tiver essa oportunidade de carregar a tocha, vai ser recebido com muito orgulho, com muito prazer, e vai realmente motivar ainda mais para os Jogos Olímpicos. Atletas da Confederação Brasileira estão indicados, nós vamos poder ter essa honra, as atletas terão a honra de levar a tocha nessa grande maratona, que é a recepção do fogo olímpico. Durante a reunião, foram detalhados o plano de ações que será desenvolvido em cada município por onde a tocha olímpica irá passar. Também foi discutida a importância das Olimpíadas no Brasil, a mobilização e o envolvimento das comunidades no evento do revezamento. O Brasil vai receber o maior evento do esporte do mundo, que são as Olimpíadas. Focado naturalmente na cidade do Rio de Janeiro, mas todos os municípios do país ganham. Foz do Iguaçu, por exemplo, é um dos municípios também beneficiados. Tanto é verdade que já estamos com um evento aqui, realizando para tratar do tema tocha olímpica. A tocha que percorrerá mais de 300 municípios no Brasil, vários deles aqui do Paraná. É um simbolismo para divulgar os nossos potenciais turísticos que temos no país. E a referência de Foz do Iguaçu para o turismo no mundo é já consolidada. Então, podemos esperar não só do Ministério do Esporte, como do Ministério do Turismo, possibilidades e parcerias para ajudar o desenvolvimento, tanto do esporte quanto do turismo no Brasil e no Paraná. Nós não vamos ter mais esse prazer de passar uma tocha aqui em vida. Eu acho que, em um período longo de tempo, as Olimpíadas não vêm mais para o Brasil. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, envolvendo todo mundo, deixar bem claro também que esse evento não é do prefeito Reni, não é da prefeitura, não é da Secretaria de Esportes, é de Foz do Iguaçu, é da comunidade. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento aí, que vai ser um momento único e histórico para nós. Na parte da tarde, uma reunião com a presença dos órgãos de segurança federal, estadual e municipal. O tema discutido em assembleia foi a segurança do revezamento da tocha no Estado. Prefeitos de Foz e Cascavel marcaram presença. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando se elaborar um noticiário para o mundo, e principalmente no clipe de início da Copa, dizendo aonde que passou, sem dúvida nenhuma os pontos turísticos de Foz do Iguaçu estarão sendo exibidos. Isso é muito importante para a divulgação da nossa cidade e da nossa principal indústria, que é a indústria do turismo. Cascavel está entre as cidades onde passarão a tocha, onde nós teremos de 39 a 40 pessoas, atletas, carregando a tocha em vários locais importantes da cidade, que inclusive já estão definidos. Os nomes, alguns foram escolhidos e indicados pela prefeitura, outras por entidades esportivas, outras pela própria sociedade, pela internet, com toda a liberdade de fazer indicativos. E o comitê central é que vai definir quem são os 39 que vão carregar a tocha em Cascavel. Para o Fundo Iguaçu e a Itaipu Binacional, sempre marcando presença nos eventos de grande porte, a oportunidade é única e o turismo tem muito a ganhar. A passagem da tocha olímpica por Foz do Iguaçu é emblemática, principalmente porque a tocha vai passar pelos pontos turísticos da nossa cidade. E isso, nós vamos trabalhar muito bem essa imagem da tocha pelas cataratas, por Itaipu, pelos nossos atrativos turísticos maiores, para fazer uma divulgação no mundo inteiro, para quem sabe também ajudar a trazer turistas para a Foz do Iguaçu, que vem para assistir os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e vem para a nossa cidade. E, ao mesmo tempo, também é um momento de comunhão com a comunidade, de você trazer esse espírito olímpico para dentro da comunidade, para que a população de Foz do Iguaçu possa entrar no espírito dos Jogos Olímpicos. Você viu, então, a passagem do ministro, autoridades falando, preparativos em Cascavel e Foz do Iguaçu da tocha olímpica, um fator muito importante. Do rápido intervalo comercial, depois nós vamos falar com as sereias, as meninas que nadam e trouxeram troféu e medalhas para a Foz do Iguaçu nos Jogos Abertos. Fique ligado, voltamos já.